A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Emília, por que você trouxe esse polvo? Porque ele vai morar no sítio pra gente brincar o dia inteiro. Ele vai ser o meu polvo de estimação. Polvo de estimação? Onde já se viu isso, Emília? Ué, qual é o problema? Uma vez você não pegou um cachorro pra criar? O Pedrinho não tem um papagaio? Por que eu não posso ter um polvo? Por quê? Porque é diferente. Um polvo é... um polvo é... É muito legal. Vem comigo que eu vou mostrar pra você essa polvo é a casa. Essa é a varanda. Todas as noites a gente se une aqui pra ouvir as histórias da Dona Benta. Você vai adorar as histórias... Tudo bem, depois eu arrumo. Esse é o meu quarto. Ali dorme o Narizinho, ali o Pedrinho e ali... eu. Eu vou arrumar um lugar bem gostoso pra você dormir. Essa é a cozinha, mas você tem que prometer que vai tomar muito cuidado. Senão a Tia Anastasia... O que foi isso, Emília? E esse bicho? O que esse bicho tá fazendo na minha cozinha? É o meu polvo de estimação. Polvo de estimação? Não é uma gracinha. Eu trouxe ele lá do Reino das Águas Claras. Pode tratar de devolver, então. Vai. Ah, não, Tia Anastasia. Ele foi por aqui no sítio. Quê? De jeito nenhum. Mas, Tia Anastasia... Nem pensar, Emília. Mas, Dona Benta... Emília, tem um bicho de estimação. Dá muito trabalho. Tem que dar comida pra ele, dar banho, levar ele pra passear. Não é só brincar. Tem que ter responsabilidade. A gente já tem muitos bichos. Quem é que vai cuidar do polvo? Eu já tenho muito trabalho. Eu é que não vou cuidar. Nem eu. Nem eu. Eu vou. Você não cuida nem das suas coisas. Elas vivem aliadas por aí. É verdade. Ah, é? E vocês, então? Parem, crianças. Sem discussão. Emília, eu sinto muito, mas o sítio não é lugar para um polvo. Tem razão, Dona Benta. O habitat natural do polvo é o mar. Você pode visitá-lo no reino das águas claras. Ah, Dona Benta, deixa o polvo ficar. Olha como ele é. Cadê o polvo? Emília, você tem que levar este polvo embora agora. Pronto, levou ele para casa? É melhor assim. Você vai ver. Você tem muitas outras coisas para brincar. E sem precisar se preocupar. Não é fácil cuidar de um bicho de estimação. É, Emília. Não fica assim. Vai. Vamos brincar? Você escolhe a brincadeira. Não, eu prefiro ficar sozinha. Não faz barulho. Ninguém pode descobrir que eu não levei você embora. Eles acham que eu só quero brincar. E que eu não vou cuidar de você, mas eu vou sim. Você está com fome. O que será que você gosta de comer, hein? Espera aí. Eu já volto. O que será que ele gosta de comer? Para quem você vai levar essas coisas, Emília? É para o, para o, para o rabico, é claro. Ah, pensei que você fosse levar para o galinheiro. Hã? Galinheiro? É, você não foi para lá e disse que você levou o povo embora? É, fui. Eu fui ver se esse... Alguma galinha aceitava ser o meu bicho de estimação. Já que vocês me obrigaram a levar o meu povo embora. Mas como você levou o povo embora, Emília? Você não pegou o pelim-pim-pim. Não peguei. É que... Diz a verdade, Emília. Tá bom. Vou dizer a verdade. É, é que eu tinha um pouco de pelim-pim-pim comigo. Eu peguei escondido uma vez. Desculpa. Eu não vou fazer mais isso. Nunca mais, prometo. Agora dá licença. Eu preciso levar isso daqui para o... Ah, para o rabicó. Prontinho. Agora você vai comer e depois a gente vai... Adivinha. Brincar! O que você fez? Você está em mundo. Já vi que antes de brincar você vai ter que tomar um banho. Não, 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 não. Oh! Oh! Ufa Ai, não é fácil mesmo cuidar de você Mas se é pra você ficar no sítio, vale a pena, né? O que foi? Você tá com fome? Tem frio, né? Dor de barriga? O que foi então? Você tá com saudades de casa? Você quer voltar, é isso Mas vamos brincar um pouquinho antes, né? Tá bom, vou levar você pra sua casa Acho que eles têm razão Você é um povo E o sítio não é o melhor lugar pra você Eu prometo que eu vou sempre visitar você no reino das águas claras, tá bom? Tchau Ai, até que enfim você se animou de novo, Emília O que a gente vai fazer? A gente podia andar a cavalo Ou de bicicleta Já sei E se a gente foi pro reino das águas claras? Uhum Filho, filho vem cá Já falei pra você não chamar essa boneca pra brincar Ela dá muito trabalho Quem é que vai arrumar essa bagunça? Eu é que não vou E, eu não vou se machuca Você quer dizer